Deram provimento ao recurso, negaram provimento ao recurso, deram parcial provimento ao recurso, todas essas são expressões que talvez você tenha visto quando estava lá dando uma olhada no seu processo. Você quer saber o que significa? Pois bem, dar ou não provimento a um recurso significa que um recurso foi ou não aceito e o parcial quer dizer se ele foi na integralidade ou não, tá? Como é que você vai entender isso no seu processo em específico? Eu vou dar pra você um exemplo de como funciona um recurso pra você tentar entender no seu processo o que é que isso significa, tá? Então imagina o seguinte, você entra com uma ação, eu vou dar um exemplo que é comum aqui no escritório, mas vai servir pro seu caso também, é só você adaptar o exemplo que eu vou dar, tá? Mas vamos supor que o seu nome, você certo dia tava olhando lá Serasa e viu que seu nome tava negativado pela Vivo, pela operadora de telefonia. Você fala, ué, mas eu nunca tive nenhum contrato com a Vivo, por que que eu tô negativado? Vou processar esses safados. Aí você entra lá com o processo e o seu advogado vai pedir duas coisas. Em primeiro lugar, pra limpar o seu nome, né? Novamente, pessoal, isso aqui é um exemplo, mas que serve pra qualquer outro tipo de processo. Pode ser uma reclamação trabalhista, pode ser um processo cível contra plano de saúde, contra seu vizinho, contra a empresa. Serve pra qualquer processo, tá? Isso aqui é só um exemplo. Então o primeiro pedido de um processo, por exemplo, é limpar o seu nome. Qual que é o segundo pedido do seu contra a Vivo? Você quer uma indenização de 10 mil reais. De 10 mil reais. Por quê? Porque quando o seu nome é negativado indevidamente, você tem direito a uma indenização. A Vivo tem que pagar 10 mil reais pra você, né? Muito bem. Você entra com o processo aqui, entra com a petição inicial, que é o documento que o seu advogado vai apresentar pra justiça, e a Vivo se defende, depois seu advogado fala de novo, depois vocês vão ver se tem alguma prova, produzir, audiência, por exemplo, e vem a sentença. O que é a sentença? É aquela decisão que aquele primeiro juiz, que é o juiz da cidade em que tá correndo o processo, geralmente é da sua cidade, ele vai dar decidindo quem é que tem razão. Então vamos supor que o juiz vira e fala assim, olha, a Vivo tá certa. Você deve pra Vivo, portanto eles estão certos em negativar seu nome, então você perdeu o processo. Muito bem. O seu advogado vai fazer o quê? Vai apresentar um recurso, né? Esse recurso na esfera cível vai ter o nome de apelação, na esfera trabalhista vai ter o nome de recurso ordinário, e na cível também, só que no juizado especial, vai ter o nome simplesmente de recurso, ou como alguns chamam, recurso inominado, tá? Muito bem. Entrou com esse recurso? Esse recurso vai para o tribunal, ou seja, não é o mesmo juiz que já julgou a sua causa que vai julgar de novo. Essa causa tem que ser revista. Essa sentença aqui, a decisão em que o juiz falou que você perdeu o processo porque você é um caloteiro, ela tem que ser revista pelos chefes do juiz, né? Quem que são esses chefes? São os chamados desembargadores, tá? Os desembargadores são aqueles que estão acima do juiz que trabalha no tribunal. E pelo menos 3, 0, 3 desembargadores neste tribunal vão olhar esse recurso. E nesse recurso, o seu advogado vai falar, ó, o juiz estava bem louco, cara. O juiz deve ter fumado maconha, tá? Não é possível perder esse processo porque eu nunca tive nenhum negócio com a Vivo. O que pode ocorrer? Você vai olhar no seu processo e pode ser que esteja escrito lá assim, ó. Deram provimento ao recurso. O que isso significa? Que os desembargadores olharam e falaram, é, realmente, a Vivo tá errada, então a Vivo é obrigada a limpar o nome desse consumidor e ainda é obrigada a pagar 10 mil reais pra ele. Porque o que é o dar provimento? É falar, ó, o recurso da parte que tinha perdido tá inteiro certinho. Ah, não, mas eu olhei. Tá lá, ó. Deram parcial provimento ao recurso. O que isso quer dizer? Que só um dos pedidos foi modificado. Então você tinha pedido pra limpar o seu nome e uma indenização, mas aqueles desembargadores falaram, não, realmente limpar o nome é obrigação da Vivo. Mas o nome desse consumidor já tava mais sujo que pau de galinheiro. Então não tem motivo pra indenização. ele já tava negativado por outras empresas, por dívidas que ele realmente tem. Então a gente vai dar um parcial provimento. A gente vai atender o recurso dele pra mandar a Vivo tirar aquela negativação do nome dele, mas não vai atender o pedido de obrigar a Vivo a pagar 10 mil pra ele. E aí, por lógica, você já deve imaginar que tem a terceira opção, que é o de não deram provimento ao recurso. Legal que tanto o D quanto o P viraram uma bola aqui. Não deram provimento ao recurso. O que é o não deram provimento? Tudo que foi pedido no recurso foi recusado. Então você entrou pedindo pra limpar seu nome e indenização, perdeu, entrou com o recurso pedindo as duas coisas e perdeu novamente. Novamente os juízes lá, os desembargadores falaram não, 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 não. Não tem essa não. Você perdeu. Ah, mas e aí acaba o processo? Não tenho mais chance? Veja bem. A gente tava até agora falando da primeira instância, que é onde tá aquele juiz da sua cidade, tá? Depois a gente falou da segunda instância, que é onde estão os desembargadores, né? Que é o Tribunal Estadual, Tribunal Regional. Mesmo quando você perde aqui nessa segunda instância, você ainda tem mais uma chance. Que é o que a gente... No direito a gente não chama isso de terceira instância, mas a gente vai chamar aqui só pra fins de explicação, né? Por quê? Tem mais um recurso, tá? Que seria pra algo que seria como uma terceira instância, que é uma instância recursal. Esse aqui já é mais difícil. Ele vai ser para um tribunal chamado STJ, caso for cível, ou pra um tribunal chamado TST, caso for trabalhista, né? Eles vão rever não os fatos, mas o direito. Ou seja, o seu advogado não vai poder discutir nesse novo recurso se você tinha ou não uma dívida com a Vivo, tá? Porque isso é um fato. O que ele pode discutir é se tinha essa dívida, o meu cliente tem ou não o direito de ser indenizado. Se essa dívida não existe, meu cliente tem ou não o direito de ganhar dano moral, né? Então você não discute mais o que aconteceu, e sim quais são as obrigações, já que algo aconteceu. É um pouquinho complicado, eu sei, mas é só pensar dessa maneira. Você não discute mais se algo aconteceu ou não. O que esses desembargadores decidiram, tá decidido. O que você vai discutir é, já que aconteceu ou não, quais vão ser as penas disso, né? A empresa tem ou não que me indenizar? A empresa tem ou não que tirar meu nome, já que a dívida é indevida, né? E em tese, para alguns casos, você ainda teria uma espécie de quarta instância, que é o tão conhecido já STF, que vai ser quem vai ser provocado nos casos em que você tiver um problema constitucional. E aí, às vezes, o recurso vai sair do STJ ou do TST para ir para o STF, mas às vezes vai da segunda instância direto. Aí já é uma coisa bem mais complicada, a gente vai deixar para outro vídeo. O importante é você entender que, ainda que você não tenha conseguido provimento no seu recurso, né? Ou apenas um parcial provimento, sim, ainda existe uma chance de recorrer, ainda existe uma chance de virar isso, tá? Eu espero que eu tenha ajudado e eu vou deixar aqui um vídeo que com certeza vai ser do interesse de vocês também. Clica nesse vídeo, vai valer a pena.